MÚSICA Rádio Apolo Rádio Pará Vindo a festa da minha casa, durado, eu fico lotado Fundo que pariu, termina a mina do meu quarto Fundo que pariu, termina a mina do meu quarto Fundo que pariu, termina a mina do meu quarto Chama a lavadenta, e quando chega lá É só piru na tabuzeta, então chama a lavadenta Então chama a lavadenta, e quando chega lá É só piru na tabuzeta, brincadinho que eu tenho pra tu Brincadinho que eu tenho pra tu, flexiona Vem lá, vai piru, flexiona Vem lá, vai piru, flexiona Vai na posição de isso, vai bater, vai Isso, e se lembra que eu tenho papo lá pra tu, só flexiona Flexiona Pira, vai piru, flexiona Pira, vai piru, flexiona Pira, vai piru, flexiona Pira, vai piru, flexiona Olha agora que ela faz, tocaria de piranha Olha agora que ela faz, tocaria de safra Olha agora que ela faz, tocaria de safra Olha agora que ela faz, tocaria de safra Ela faz, tocaria de se fazer, tocaria de coco Para a bola, vai piru, flexiona Tchau, tchau.